A corrida realizada anualmente tem o apoio do Conselho Internacional do Esporte Militar e é realizada em todo o mundo. O objetivo é a integração entre as Forças Armadas e a promoção da prática esportiva. Neste ano, nós estamos celebrando o dia de hoje, 19 de fevereiro, em todo o Brasil. Então, todas as cidades que tem quartéis da Marinha, do Exército, da Força Aérea, em todos esses locais está sendo organizada a Corrida da Paz. É um esforço conjunto, nós, militares, juntamente com os civis, a sociedade local, para nós celebrarmos a paz. A prova teve largada na sede da Terceira Companhia e um percurso de 5 quilômetros. Além de militares do Exército, bombeiros e homens da Marinha de Laguna também participaram. Este ano vamos deixar de fazer em Laguna, mas Tubarão é nossa jurisdição também. A gente não está muito presente aqui porque tem um Exército Brasileiro que representa muito bem as Forças Armadas aqui em Tubarão, mas como tem um ruinho aqui, a gente está sempre aqui fazendo a inspeção naval, patrulha aqui no Rei Tubarão. A prova também tem a intenção de integrar os militares e a comunidade. Eu acho muito importante porque a paz hoje em dia é uma coisa que toda a sociedade procura. E essa corrida aqui eu também acho muito importante, para a cidade de Tubarão, assim como para todo mundo.